Já quero começar aqui, que no que você quer cantar, Cássia? Oi? Pode botar o índio pra você cantar. Ó, gente, deixa eu falar com o pessoal da minha página, que a gente acabou de entrar, porque já eu tinha entrado no pessoal, então aí eu tive que começar de novo. Então, mais um dia dessa live de oração e palavra de cura, tem sido bênção demais e obrigada por todos que já estão entrando, vindo pra poder receber do Senhor conosco nesses dias que tem sido, assim, poderosos, poderosos. E obrigada, porque nós estamos orando um clamor em concordância, né? Então, isso tem sido bênção demais. Eu tô tentando me encaixar dentro do jarinho. Ó, não tem como morro, porque não cabe eu. É, chega mais pra cá. É, por quê? Porque a gente tá fazendo pelo meu, deixa eu ver onde tá a câmera, é aqui, ó. Pelo meu, minha página no Facebook e pelo Instagram da Igreja, que é o Instagram da Adeal. Tá bom? Então? Vamos cantar? Que música que você quer que eu ponha que você cantar? É, não sei, qual que você vai pôr aí, né? Música de santa? Ou não? Você tem? Não tem quase música nenhuma pra você cantar, né, cara? É, eu tô na dúvida, né, gente? Vamos ver se é alto, você? 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 Vamos cantar, gente, ó. Amiga, espirito, santo. Amiga. Essa canção é uma oração, uma conversa, uma conversa com ele. Vamos conversar aqui. Espirito santo, meu consolado, meu consolado, meu consolado, meu consolado, meu consolado. Espirito santo, sabes quem eu sou? Eu? Amiga, espirito, santo, meu consolado, meu consolado. Se ainda mais conversar aqui. Se a gente mais uma oração, uma conversa com ele. Mais uma oração, não tem muitoời. Vamos conversar aqui. Essa canção é uma hora. A gente mais uma oração. Você tem que entrar aqui. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te escrever. Tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te escrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Que fala, oh meu Deus, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Eu declaro, oh meu Deus, que eu sou dependente de Ti. O Teu povo é dependente de Ti, nós estamos aqui declarando a nossa dependência diante de Ti. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te abaste de mim, não te abaste de mim, não te retires de mim, não te retires de mim, Espírito Santo. Tu és santo, tu és santo. Aleluia! Tu és santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tu és santo. Procuro palavras pra te escrever, Espírito Santo. Chama por Ele que Ele vem, Ele é teu amigo, Ele é teu abrigo. Ele renova vocês, renova nossas almas. Aleluia! Amigo, Espírito Santo! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Só Ele pra poder nos guiar nesse tempo de escuridão. Aleluia! Só o Espírito Santo, clama por Ele. Chame o nome dEle. Louve o nome dEle. Porque só o Espírito Santo que é o Consolador, Ele que conforta, Ele que é o nosso guia. Oh, aleluia! E que nos conduz a lugares altos. Abre a sua Bíblia, se você puder, em Jeremias 17. Eu quero ler com você uma parte da Bíblia que fala sobre como permanecer em Deus. E é um segredo que a Bíblia nos revela lá em Jeremias 17, verso 8. Porque o 9 fala algo muito interessante que por várias vezes nós interpretamos errado. O 9 diz assim ó, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas e perverso, ele é. Quem o conhecerá? Só que quando a Bíblia fala isso, por muito tempo, pessoas usam e usaram da seguinte forma, enganoso é o seu coração, você não pode confiar no homem, mas a Bíblia está falando do meu coração. Davi em Salmos diz algo interessante, quando ele fala assim, Senhor, se eu puder te pedir alguma coisa, que eu possa te pedir, som de meu coração, vê se é em meu caminho mau. E como então fazer isso? Por quê? Porque o coração é a nossa terra. O coração é a nossa terra. Se a nossa terra for ruim, vai dar frutos ruins. Se a nossa terra for boa, vai dar condições de ter um fruto bom. Olha o que diz o verso 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, Aleluia! Que se estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Aleluia! Mas a sua folha fica verde. Amém! Olha que interessante. A sua folha fica verde e no ano da sequidão. Aleluia! Não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Aqui, eu não vejo árvore preocupada com o coronavírus. Eu não vejo árvore preocupada com ventania. Eu não vejo árvore preocupada com as circunstâncias da vida. Por quê? Porque Deus determinou o propósito da árvore. Deus já determinou o seu propósito. A Bíblia fala que quando nós estamos inseridos nele, nós damos frutos e bons frutos. E a primeira coisa que você precisa, e esse é o segredo para a multiplicação, é você entender que precisa ter o lugar. Onde você está plantado determina a sua sustentabilidade. Onde você está plantado determina se você vai vencer ou não. Onde você está plantado vai determinar se você vai dar frutos ou não. Eu nunca vi árvore ter vontade própria. Na verdade, quem tira a árvore de um lugar é só o jardineiro. Tem três formas de uma árvore ser plantada. Através do vento, pessoas vulneráveis. Uma vez está aqui, outra vez está lá. Hoje está na igreja, amanhã não está. Amanhã está em outra igreja. Hoje é cliente de internet. Amanhã é cliente da Igreja Universal. Depois é a Assembleia de Deus. Depois não sei o quê. Isso aí é árvore que deu fruto por causa de um vento. Tem a outra árvore também que cresce, Dalton. O Dalton está aqui comigo. Dalton, sabe qual é o outro tipo de árvore que cresce? Quando a semente é levada pelo bico do pássaro. Ela é determinada por um passarinho e não pela vontade de Deus. Mas tem uma outra árvore que a Bíblia fala, que é a árvore que o jardineiro, que é Jesus, planta. Se ele planta, só ele tem autoridade para poder tirar e colocar em outro lugar. Porque ele vai tirar a árvore com cuidado. Tem muita gente que hoje não está dando fruto e está pulando de igreja em igreja. Está pulando de tempo em tempo. Por quê? Porque o vento levou, o pássaro levou. Na verdade, quando ela arrancou, arrancou por si mesma. Está machucada, está arrebentada. Não teve o jardineiro para poder tirar do solo. Porque só Jesus, que é o jardineiro, pode tirar. Onde você está plantado, determina se você vai dar fruto ou não. E olha o que a Bíblia diz, junto ao ribeiro. O que é o ribeiro? Ribeiro é, na verdade, aquilo que tem constância. A Bíblia diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo que você ouviu. A fé não vem pelo que você vai ouvir. A fé vem pelo ouvir. É um movimento constante. É um rio. Ou seja, tem muita gente que segue a Deus pelo que ele ouviu. Há dez anos atrás, Deus falou para fazer isso. Irmão, Deus se movimenta. Deus mandou Abraão matar Isaac. Depois subiu com ele e falou assim, agora você não pode matar mais. Você não pode ficar parado na última profecia que você recebeu. Você precisa se movimentar, porque Deus é um Deus de movimento. Entenda isso. Tem muita gente morrendo porque fala assim, ó, Deus falou comigo para fazer isso. Não foi Deus, foi as emoções, foram as circunstâncias. Deixa Deus tirar a árvore que ele plantou. Se você, por acaso, está andando sem rumo, sem vida, na verdade, seco, é porque você não está dando fruto e está plantado da forma que você quis e não da forma que o jardineiro te plantou. E olha só, não significa que a árvore que o jardineiro planta não vai passar por dificuldade. Vai sim. Vai passar por sequidão? Vai sim. Vai passar por adversidade? Vai sim. Mas a árvore está plantada em um solo fértil. Olha o que a Bíblia diz. Mas a sua folha fica verde. Por quê? Porque a palavra é como um rio. Está sempre em movimento. A fé vem pelo ouvir. O que você está ouvindo hoje está gerando a sua fé de hoje para que você possa vencer o amanhã. É como um rio. E ele fala, fica verde. E no ano da sequidão pode vir o que for. Pode vir crise. Pode vir dificuldade. Se tem um momento que Deus vai aferir, que Deus vai aumentar a sua fé, é no tempo da sequidão. Glória a Deus. Mantenha firme. Se mantenha firme. Não se preocupa. É o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo na sua Bíblia. Jeremias 17, 8. Não se preocupa. Nem deixa de dar fruto. Aqui, olha. É nesse tempo que eu libero para você que você vai dar fruto. Amém. Você vai reçoar vidas. Amém. Vai frutificar. Pastor, eu não vejo como. O como não é com você. O como é com Deus. Você só precisa saber onde você está plantado. Glória a Deus. Isso é o mais importante. O lugar onde você está plantado. E outra coisa. Onde você está plantado. Se está plantado na terra certa, é o teu lugar de conexão. Tem muita gente que está seca porque não está tendo mais conexão com Deus. Porque não tem conexão diária com Deus. Precisa ter uma constância. Todos os dias, a árvore tira nutrientes da terra. Todos os dias, a árvore que tem fidelidade à terra. Você não vai ver árvore andando por aí. Na verdade, tem um trecho da Bíblia que fala que quando Jesus curou um cego, Jesus vai e coloca a mão nele e pergunta, o que você está vendo? Ele falou assim, eu vejo pessoas como árvores andando. Árvore não anda. Jesus estava querendo ensinar para mim e para você, que tem pessoas que estão sem propósito. Estão andando na vida como zumbis. Na verdade, não tem fidelidade ao solo. Tenha fidelidade ao solo, porque o solo vai te dar todos os nutrientes que você precisa. Oh, aleluia! Cuidado, porque o seu coração é enganoso. Seu coração, ele pode vir e tentar te alimentar das suas emoções, dos seus sentidos, dos seus medos. Você não foi feito para poder viver dessa forma. Você foi feito para viver por fé. Então, receba essa palavra hoje. Qual é a palavra de hoje? Eu vou frutificar no tempo da sequidão. Escreva aí e compartilha. Aleluia! Pretel, escreva aí e compartilha. Dalto, escreva e compartilha. Cris que está ligado aí. O pessoal, a Suane que está ligada. A Lisa, o pessoal, o pastor Marcelo. Olha, eu vou dar fruto. Aqui também tem vários. Pessoal do Facebook, escreva aí. Eu vou dar fruto. Mais de 4 mil pessoas também. Eu vou dar fruto no tempo de sequidão. Escreva isso. Você recebe essa palavra? Você vai dar fruto em tempo de sequidão. Libere a cura. Libere e profetiza sobre a vida de pessoas. Isso é frutificar. Darei fruto no tempo de sequidão. Aleluia! Eu quero orar por você agora. Você que está com um ente querido. Alguém que está entubado. Eu quero orar para que Deus possa trazer a vida. Eu quero orar para que Deus possa trazer o fôlego. Amém! Destruir os pulmões. A cura. Para que Deus possa trazer a cura. Espírito Santo, a tua filha te invocou. Na verdade, o nosso templo não é visitação do teu Espírito. O nosso templo agora é morada do teu Espírito. Aleluia! A tua palavra aqui diz que aquele que habita nos ponderios do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que isso quer dizer? Aquele que habita, ou seja, esse sou eu, esse na verdade é a Cassiane, são os seus filhos que entenderam que aquele que habita. Habitar não é simplesmente morar. Habitar é permanecer sob as asas do Senhor. Eu creio, meu Deus. Habitar é obedecer. Habitar é permanecer. Habitar é ter fidelidade. Senhor, nós estamos sob as tuas asas. Então, eu declaro, Pai, com essa palavra profética, que aonde a minha voz está chegando, aonde essa live está chegando, nesse hospital, esse diretor que levou agora, Senhor, essa live para poder estar nesse quarto, essa pessoa que levou, essa outra pessoa que está entubada, Senhor, a ouvir, ela pode estar inconsciente, Senhor, mas através da tua palavra, eu declaro vida. Espírito, receba o Espírito Santo, receba a vida. Os enfermeiros, Senhor, que estão nessa empreitada agora de salvar vidas, Senhor, que haja a imunização do teu Espírito, para que cada pessoa que for tocada agora pela mão dos teus filhos, que recebam a cura, eu declaro, Senhor, frutificação, eu declaro a bênção, eu declaro a restauração, Senhor, podemos estar num vale, sim, mas ele é de passagem, é num vale, Senhor, que é forjado a nossa fé, que é forjado o nosso caráter, porque quando nós atravessarmos esse vale, nós vamos dizer, o Senhor foi quem nos abençoou, o Senhor foi quem nos curou, o Senhor foi quem curou o meu Pai, o Senhor foi quem curou a minha mãe, o Senhor que trouxe, Senhor, a vida àqueles que eu orei, Senhor, há um tempo de cura, há um tempo de restauração, há um tempo de vida, nós declaramos, Senhor, a vida sobre a vida dos teus filhos, nós declaramos a saúde, nós declaramos a bênção, nós declaramos a frutificação, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito de vida, esteja agora nesses pulmões, esteja agora em cada vida nesse momento, esteja agora nessa casa, esteja agora, Senhor, nesse leito, esteja agora nesse coração, que está doendo, Senhor, essa angústia, todo espírito de medo, nós repreendemos, declaramos, Senhor, a bênção, declaramos a graça, declaramos, Senhor, o fortalecimento, para esse tempo de sequidão, ainda que eu andasse por esse vale, eu tenho a certeza, Senhor, que o vale nós estamos passando, mas eu tenho a certeza, da Tua presença, da Tua companhia, Senhor, o foco, não pode ser o vale, o foco tem que ser na promessa, é a promessa, Senhor, da Tua presença, é que faz, caminharmos por um vale, porque nós temos, um propósito a cumprir, Senhor, o processo, ele vem, mas o propósito, é mais forte, do que o processo, então, declaro sobre a vida, dos Teus filhos, que esse vale, pode estar sendo, doloroso, pode estar sendo, Senhor, um vale de escuridão, pode estar sendo, um vale de dúvidas, mas eu declaro a fé, a bênção, a certeza, de um Deus Todo-Poderoso, que não nos deixa só, eu libero sobre a vida, dos Teus filhos, a bênção nessa tarde, a graça, a confirmação, do Teu Espírito, nesse coração, em nome de Jesus, eu recebo, amém, eu recebo, vou pedir para que você, compartilhe, por favor, essa live, com o máximo de pessoas possível, use as suas redes sociais, para poder, para poder, abençoar a vida, você não sabe, você não tem noção, ontem, só ontem, foram mais de 20 testemunhos, de pessoas destruídas, de pessoas, que foram curadas, de pessoas, que foram alcançadas, você não tem noção, um like, que você dá, ou um compartilhamento, que você faz, no Facebook, principalmente, você que está conectado agora, para algumas pessoas, pode mudar o cenário, pode trazer a vida, você não tem noção, não deixe que o inimigo, impeça você, de fazer isso, use o seu dedo agora, usa as suas redes sociais, para poder fazer isso, não é uma questão, simplesmente, de ter pessoas, alcançar pessoas, por causa de uma fama, mas sim, pela necessidade da cura, pela necessidade, de alcançar pessoas, para cumprir um propósito, use as suas redes sociais, use, para que vidas sejam alcançadas, não seja, um agente, de mais notícias, de notícias de morte, seja, um agente, de boas novas, você é portador, das boas novas de Deus, declare bênção, declare vida, porque através da sua vida, Deus vai transformar vidas, Deus te abençoe, todos os dias, de três em três horas, no Instagram, da AD Alpha, você vai ter uma palavra, de conforto, uma palavra de vida, uma palavra de cura, quero só lembrar o pessoal do Facebook, as nossas lives, com os convidados, não serão transmitidas, pelo Facebook, então, por favor, pegue o seu Facebook, e já faça lá um link, para o Instagram, da igreja, para que você possa começar, a seguir o Instagram, da igreja, é a AD Alpha Church, como é que é, para poder a pessoa fazer isso, só chegar, só? É, só ir direto, se você já tem, mas quem não tem Instagram, fica difícil, porque ontem nós tentamos, colocar vocês do Facebook, mas foi muito complicado, e aí nós não conseguimos, e aí, como é um convidado, a gente divide a tela, para que ele ore, profetize, e sempre é o que? É de noite, né? Sempre meia noite, sempre na live da meia noite, então é bom, que você saiba aqui, meia noite, a nossa transmissão, será pelo Instagram, da igreja, ok? Meia noite, a nossa live de oração, vai ter sempre um convidado, vai ser pelo Instagram, isso aí, pelo Instagram da igreja, não vai ser, Facebook só meio dia, porque a gente não tem convidado, ok? Então, migre lá, vai lá, entra na AD Alpha Church, ok? Se você colocar AD Alpha, já vai aparecer, começa a seguir lá, AD Alpha, por quê? Porque é meia noite, só através do Instagram da igreja, amém? Cassiane vai falar sobre o clipe dela, que está uma benção, compartilha com o povo, Cassiane. Olha, eu quero só agradecer a todos aqui, que estão comigo na minha página, e também os que estão no Instagram da AD Alpha, completamos um milhão de visualizações, de views, do meu clipe novo, e que já tem sido assim, de muitos testemunhos, pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam afastadas da casa do Senhor, entenderam a mensagem, que na cruz, o Senhor levou todos os nossos erros, pecados, medos, e por causa disso, nós podemos viver, numa vida abundante, então, eu quero agradecer, fez um milhão de views, e pode fazer muito mais, você pode assistir, ao clipe, compartilhar, Deus abençoe vocês, muito obrigada pelo carinho, e continue orando conosco, e por nós, amém? Daqui a pouquinho, a nossa live da tarde, Deus abençoe, obrigada, e até meia noite, que é o nosso próximo encontro, Deus abençoe, Deus abençoe, povo de Deus, espera lá, é. Tchau, tchau.